Olá pessoas, bem-vindas de volta ao nosso canal, o canal da Agnes Natoterapias. Se você não me conhece, é a primeira vez que está chegando aqui. Eu sou Renilde Santos, a idealizadora e a realizadora da Agnes Natoterapias. Um espaço holístico e esotérico com práticas integrativas, leituras, enfim. O vídeo de hoje é o vídeo mais esperado do mês. É o vídeo que tem as previsões através da Lua. Então, depois da nossa vinheta, nós vamos entrar aí nas novidades da Lua. O que essa Lua traz para a gente no mês de janeiro. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho para receber nossas notificações. Já deixe um like aí no nosso vídeo. Comente dizendo o que você achou. Compartilhe aí com os nossos amigos, né? Eu falo que são amigos porque se gostam das mesmas coisas que a gente gosta, acabamos tendo uma afinidade aí. É isso aí. E bora lá. Vamos se inscrever. Porque quase 70% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas aqui no canal. Dá uma verificada se você é inscrito. Vê se continua. Vá lá no botãozinho de inscrito e vê se você continua inscrito, tá? Então, se inscreva em nosso canal. Estamos aí numa campanha rumo aos 5 mil inscritos, tá? E vou correr também para a gente conseguir monetizar esse canal. Porque por umas coisas que não vale a pena a gente estar falando, né? Vamos bora lá, tocando a vida, né? Vamos falar de coisa boa. O nosso canal, por incrível que pareça, não é monetizado. Tá? Então, bora lá a vinheta e a gente volta já. Então, pessoas, no céu esse ano está acontecendo um monte de coisa legal, né? Então, antes da gente começar a entrar nas previsões da lua, eu vou dar uns recadinhos para você. Então, no céu zodiacal está acontecendo umas coisas bem interessantes até abril. Então, a gente vai ter Plutão mudando de signo, né? Ele vai sair de Capricórnio e vai entrar em Aquário. E aí você pergunta, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Tem um impacto. Eu vou fazer tanto é, que é tão importante isso, porque ele vai marcar uma geração, né? Ele vai passar 20 anos, ele passa 20 anos num signo. Quando ele mudou de signo, foi há 20 anos atrás. Então, ele está mudando de signo. Eu vou fazer duas lives. Eu vou fazer uma live com a minha parceira, a Lu, da Mandala da Lu, que é astróloga também. Nós vamos fazer sobre a parte terapêutica disso, né? O que vai estar afetando em nós, né? Como no nosso mapa é um planeta que vai mexer com a nossa parte psicológica, né? Porque, como é um planeta geracional, ele afeta o nosso psicológico. Principalmente, se ele é acionado, se ele é tocado por um planeta pessoal. Por exemplo, o nosso Sol, ou nossa Lua, ou Mercúrio. Se algum pessoal tocar nele, aí que ele é acionado mesmo, né? Aí que a gente sabe que ele funciona. E ele vai, quando ele sofre alguma influência, né? Tipo, a mudança de signo, que é algo bem representativo, ele vai trazer alguma coisa pessoal. Nós vamos falar, eu e a Lu, vamos falar dessa parte terapêutica e psicológica. Num outro olhar do prisma, eu e o Orlando, que já é nosso parceiro de lives aqui, vocês estão sabendo também, né? Nós vamos falar do mito, vamos falar do mito de Hades, né? Vamos falar também do signo de Aquário, o mito de Aquário, né? Os mitos são muito interessantes, porque traz bastante conhecimento e entendimento desse signo e desse planeta no nosso mapa. E tem um segredinho também, fica de olho aí no seu mapa, se você tem mapa astral, que a gente vai falar do ponto onde você tem Plutão, o que significa aquilo também. Então, vamos dar umas diquinhas aí pra você. Vamos trazer uma dica com um olhar esotérico, né? E um olhar oculto também sobre essa astrologia. Também nós temos outra coisa bastante significante, que também, até abril, né? Até, ou seja, logo depois do ano novo astrológico. Porque pra nós, astrólogos, e pra mim também, que considero, né? Sou astróloga e também considero, assim, pelas energias que a gente sente no planeta, pra mim, o ano novo só começa a partir de 21 de março. Então, logo no início de abril, a gente vai ter outra mudança de signo também. Nós vamos ter Saturno mudando de signo e ele vai ingressar no signo de peixes, que é uma coisa bastante significativa. Também vou fazer live sobre isso, vou convidar a Lu, pra gente estar falando, e vou convidar também o Orlando, pra gente contar o mito também desse pai, que eu costumo falar que Saturno é o pai antigo, né? Que é muito importante também, né? Ele é o senhor do karma e ele também ensina bastante disciplina pra gente. Disciplina é muito importante, né? Você saber respeitar ele aqui e disciplinas, né? Isso é muito importante. E até o 18 de janeiro a gente tem aí Mercúrio retrógrado, né? Tava olhando, né? Tem umas coisas pra estar iniciando e são algumas coisas que a gente vai iniciar aqui na Agnes e a gente tem uma certa dependência hoje, né? De APPs, essas coisas. A gente vai estar iniciando umas coisas no APP. Até falei pro Marcio, ixi, desiste. Vamos depois que o Mercúrio voltar ao movimento direto, porque não vai ser muito legal, né? Não vai ser uma energia muito legal, né? Então existe, vou aqui, né? Já que a gente começou com esse parênteses, vou dar uma desmistificada, né? Tem gente que coloca toda coisa dentro desse Mercúrio, né? Que não tem nada a ver, né? Que muita coisa não tem nada a ver. Mercúrio é comunicação, ponto. E Mercúrio no nosso mapa é comunicação. Como você se expressa e como você fala. E pode ser até venda, né? Porque ele é o patrono do comércio. Então como que você se expõe? Como você se vende, né? Como você se expõe comercialmente, né? Numa imprevista de trabalho. Como que você vende suas coisas, né? Se você é autônomo, né? Como você expõe seu serviço. Então isso é muito importante. E não deixa de ser uma expressão, né? Então Mercúrio é comunicação e expressão. Nessa conversa, né? Ai, não assine contrato quando Mercúrio estiver retrógrado, que não vai dar certo. Isso é conversa, gente. Mercúrio não tem nada a ver com contrato. Pode ser que você leia o contrato e não leu. Não soube interpretar. Porque há uma falha na comunicação. Mas não tem nada a ver. Não dá azar, não sei o quê. Então eu falei pra vocês que eu vou estar começando uma coisa. E eu dependo de app. E a comunicação vai ser dentro desse app. Então como eu vou trabalhar com comunicação, pode ser que dá uma falha. Então se falta pouco tempo, a gente espera alguns dias aí pra fazer o negócio, né? Mesmo porque vai dar tudo certo, né? Pela data aí. Vai ser dia 18, faz uns dois dias depois. Um dia, dois dias e... Maravilha. Então apaga essas coisas que o pessoal demoniza o Mercúrio retrógrado. Ele traz problemas em telecomunicação. Ele traz problema em e-mail que desvia, né? Você manda um e-mail e não chega, né? Você fala uma coisa, a pessoa entende outra, né? Dá um problema no zap. Seu celular perde todos os dados. Teve um ano... Eu naturalmente já tenho Mercúrio retrógrado no meu mapa. E teve um ano... Geralmente acontece alguma coisa. Esse ano tá até meio que tranquilo. Por isso que eu já nem quero fazer nada. Falei, vamos aproveitar que ele tá de bem comigo, né? Vamos, né? Mas não é uma coisa legal nesse sentido. E teve um ano que o meu celular perdeu. Ele deu uma pane. Eu perdi todos os meus contatos e todas as minhas conversas de WhatsApp. Deu uma pane no WhatsApp. Eu perdi tudo. Todos os meus contatos. Mais de mil contatos. Quase dois mil contatos. Perdi todas as conversas. Me trouxe... Eu tenho pessoas que fez contato comigo que eu nunca mais tive contato com ela. Se ela não me chamar... Nunca mais falei com a pessoa. Dessa... Foi uma pane que deu. Isso é coisa de Mercúrio retrógrado. Teve uma época também que eu fiquei... Quase uma semana sem telefone. Tive problema na internet. Fiquei quase uma semana sem internet. Isso é coisa de Mercúrio. Tá? Coisa de contrato. De negócio. Não sei o que. Não. Se depender de comunicação, aí sim é problema de Mercúrio. Né? Então corre o risco de você fazer uma divulgação, né? Pagar. Fazer uma campanha impulsionada, né? Nas redes sociais. E o negócio não dá certo. Porque isso é comunicação. É dar uma pane. Não registrar o pagamento. Isso é comunicação. Então dá um tempinho. Espero o negócio ficar direto. E aí vai. Então bora lá, gente. Vamos falar da nossa lua. Né? Peço desculpa pra vocês, né? Tá indo ao ar no dia 2. Eu tentei colocar no dia 1. Mas eu deixei pra... Muita coisa. Deixei pra gravar um pouquinho em cima. Era muito barulho. Muita festa. Muita música. Então não deu. Ainda tá barulho de vez em quando. Passa uma moto aí. Vocês estão ouvindo, né? Então tava três vezes pior. Dá silêncio agora. Muita música. E aí eu não podia tá gravando com música. Que pode dar problema no alcance do vídeo. E aí, né? E aí é isso. Então desculpa. Vou procurar gravar mais em cima. Menos em cima, né? Com maior antecedência. Bora lá. Vamos ver. Jesus proverá. Então vamos lá, né? A gente tá aí com uma lua crescente. Essa lua crescente em touro, né? Nós tivemos um ano novo. Com uma lua crescente em touro. Ela começou a crescer no dia 29 do 12. Em áreas. Então já foi essa alunação, né? Que começou lá no dia 29. Já falando, né? Pra gente olhar pras nossas posses, né? Pras nossas conquistas. E de uma forma prática, né? Vamos botar a mão na massa. Por ser uma lua crescente, Ela sempre nos envia uma mensagem, né? Simples. Porém, energeticamente, Diferente da fase anterior, né? Ela sempre pede pra gente parar e começar a agir. E ela veio impulsionada, né? Por esse signo de áreas, né? Já começou assim. Esse impulso sempre mostrando ali, Tá bastante benéfico pro trabalho. Então, quem quer mudar de cargo, Quem quer mudar de empresa, Quem tem negócio, Tá querendo impulsionar seu negócio, É uma boa fase. Vamos começar a organizar e agir, né? Então, é um ciclo de momento Que incentiva todos a dar uma continuidade nos projetos, né? Se tem projeto parado, planos aí, Desengaveta, Bota em prática, né? Porque é uma fase de crescimento e evolução. A lua crescente já fala tudo, né? É uma fase da lua que nos proporciona mais vontade de tomar iniciativa E ter atitudes que te coloquem em direção à realização dos seus sonhos. Você vai começar um curso também, é bom, né? Pra planejar financeiramente, tudo que for falar de posses, né? Essa lua de touro tá mostrando isso. Então, será necessário colocar o empenho em si E ter proatividade. Então, tem que correr atrás. É uma lua que pede que a gente corra atrás das coisas. Aspectos astrológicos que chegam a essa lua. Então, como lua crescente e como signo de touro, Eu já falei anteriormente, né? O signo de touro é o que fala das nossas posses, né? Tanto que a palavra, a frase-chave dele é Eu tenho, né? Então, ele vai falar das nossas posses E do lado prático, porque é um signo de terra, né? E os aspectos astrológicos que chegam nessa lua São poucos a princípio, né? Ela traz uma particularidade, uma coisa bastante interessante Que aí eu comecei, né? Como astróloga, né? E curiosa que eu sou, comecei a desvendar essa lua Então, é uma lua de casa 5 Que é a nossa casa da criatividade Da criação e da criatividade Uma casa pessoal a gente busca filhos também, né? Porque é a criação e a criatividade, né? E ela está em conjunção com o urano E também está em touro, né? Então, reforçando essa coisa de inovar De romper, né? Com coisas que não servem mais Que é essa mensagem que o urano traz pra gente E a lua, às vezes, é olhar no passado Rever e trazer experiências boas pro aqui e agora, né? Então, essa lua que começou... Essa casa 5 Que começou a abrir É uma casa 5 Que abriu em Ares Então, ela está pedindo bastante ousadia Dentro dessa criatividade E essa lua, ela tem Um aspecto bem interessante Que nós chamamos De interceptada Nós temos um signo interceptado Que é esse touro E ela está bem ali No meio dessa casa Conjunta com o urano Nesse signo interceptado Na interpretação, a gente vê Porque tem como É como se essa casa estivesse fechada E que estivesse lá Não tinha como sair E eu fui atrás dessa solução Dessa chave pra abertura dessa lua Que a gente pode fazer de duas formas E atrás do regente de touro Então, olha só Eu fui atrás dos dois E do regente de Ares Então, fui atrás de Marte Que é o regente de Ares E fui atrás de Vênus Olha só que interessante que eu achei Então, pra gente sair dessa interpretação Vênus está na casa 2 Que é a casa da finança Que é uma casa originária de touro Então, por signo essa Vênus Aliás, por casa Essa Vênus Ela está domiciliada Então, ela está ali Na sua plena Na sua plenitude Então, ela está Na casa dela Na casa originária No signo de aquário Olha que interessante Reforçando essa ideia De que a gente tem que inovar Que a gente precisa De abandonar essas coisas E como Vênus Nos traz muitas benesses Muitas bênçãos Então, ela está brindando Ela está nos honrando Com essa inovação Com essa mudança Então, portanto, gente Se você quer buscar um novo emprego Se você quer mudar de área Se você quer ir atrás De um aumento E se você É dono da sua coisa Da sua história E dono da sua empresa Quiser inovar esse negócio Quiser aumentar as suas vendas Este é o momento Tá? Então Se a gente vai atrás Desse regente Que é Vênus A gente encontra ela sim Né? Então Está renovando E se a gente for atrás Do regente Que abre a casa Que é a Arias Que também não está errado Essa interpretação Marte Ele se encontra na casa 6 Que é a casa do trabalho Olha só Né? A gente tem um Marte de casa 6 Eu também originalmente Tenho um Marte de casa 6 Né? Que também está no signo de ar Que está no signo de gêmeos Né? Que pede uma boa comunicação Trabalho Se bem que Com Marte Com Marte Vai ser Uma Uma comunicação Bastante contundente Né? Com Marte em ares Né? Aliás Marte em gêmeos É uma comunicação Bastante contundente Às vezes um pouco Agressiva Né? Apesar de Mercúrio Estar em Capricórnio Né? Esse Mercúrio Também está em Capricórnio Eu falo que não é uma Uma comunicação Assim Às vezes Não muito fácil Mas dá pra ser Se a gente for ver Que Capricórnio Tem as mesmas características De Saturno Então pode ser Uma comunicação Com responsabilidade Com organização Então pensar Antes de falar Né? E E ter autoridade No que vai falar Porque Capricórnio Também É autoridade Apesar dele estar Retrógrado É como eu falei Se for fazer alguma coisa Principalmente na parte Da comunicação Espera pra fazer Depois do dia 18 de janeiro Tá bom? Então é isso Que essa lua Traz pra gente Então tá reforçando muito Essa coisa Do dinheiro E do trabalho Tá bom? Então na hora De a gente Negociar Vá com bastante Propriedade Vai negociar Uma vaga Uma entrevista Vá ali Bem formal Bem apresentável Tem a propriedade Do que vai falar Nessa entrevista E vai dar certo Tá bom? Então Considerações finais Dessa lua Então como a gente Já falou É uma lua crescente Que pede muita Superação de desafios Pra sair do lugar E colocar Os nossos projetos Em ação Então diante disso tudo Bora pra soprar a canela Porque é uma lua Super positiva Como a primeira alunação Eu dou uma diquinha Pra vocês Eu sempre faço isso Nas minhas casas Antes da gente Fazer alguma coisa De prosperidade Há um momento Que a gente tem Que aprender Eu faço isso sempre Além da limpeza Física Da casa A gente fazer A limpeza Energética Tá? Então onde tem Os seus pontos De poder Também limpar Os pontos de poder São nossos altares Se você tem Assentamento De alguma Entidade Na sua casa Então cuidar Ali Limpar Né? Limpar Energeticamente Então faça Defumação Faça um bate-folha Faça uma limpeza No chão Né? É... A gente pode usar Também É... Florais Né? Porque o floral Ali Sete gotinhas De um floral De limpeza Na água A gente passa O pano Pode ser um spray De ambiente Com floral Ou com ervas Né? Porque às vezes A gente tá num lugar Que não pode fazer Um fumacê Né? Por exemplo Quem mora em apartamento Não dá pra fazer Esse fumacê Quem mora em casa Pode Apesar que os vizinhos Vão ficar assustados Né? Mas faça essa limpeza E depois sim Você faça Essa... Esse pedido De prosperidade Então meus amores É isso Gratidão Por ter ficado Até aqui Bora lá Eu sou jupiteriana Né? Sou de peixes Eu falo que eu sou jupiteriana Também Então sou bastante Tenho muita fé E tenho muito Espírito positivo Pra mim as coisas Sempre vão Vão dar certo Então vamos começar Esse ano Com dois pés direitos E bora trabalhar Porque quem trabalha Sempre 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 alcança Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau